Informação Privilegiada Nunca está amanhã Hoje é sexta-feira, 27 de novembro, mas acima de tudo é Black Friday, data que assinala o início da época de compras natalícias e na qual todas as lojas do planeta fazem inúmeras promoções. Ora, toda a gente promove a Black Friday, mas ninguém pergunta a Black Friday como é que ela se sente. E nós, na RFM, gostamos de marcar a diferença. Nenhum convidado é demasiado abstrato para esta rubrica, por isso connosco em estúdio para um absoluto exclusivo está a Black Friday. Bom dia, senhora Black Friday. Bom dia, Pedro. Bem, antes de mais eu agradeço imenso o convite e a possibilidade de estar aqui hoje ainda para mais, pronto, quando eu sei que o programa é conduzido por si, não é? E eu sei que, pronto, é uma data com a qual o Pedro nem sequer tem grande relação, não é? Não tem grande relação? Como assim? Então, a Black Friday, ou seja, eu, baseia-se em promoções, não é? E as promoções são para as pessoas que compram. E o Pedro, como normalmente é embaixador, pronto, isto para si é só uma sexta-feira, não é? Oh, senhora Black Friday, que disparate. Ainda o ano passado comprei uns amendoins. E foi a um sábado, ou seja, paguei por inteiro que me lixei. Pronto, 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 é assim, eu não queria fazer de nenhuma forma alguma... Ah, não, por acaso a Proses tem amendoins. Não, desculpe, tiro o que disse. Tiro o que disse. Sacana, conseguiu meter a Proses. Pronto, eu não queria fazer de forma alguma um juízo de valor errado, embora seja frequente as pessoas fazerem juízos errados sobre mim, não é? É exatamente esse tipo de assuntos que queremos abordar. Fale-nos da sua existência, dona Black Friday. Como é que começou? Como é que tem sido o seu percurso? Bom, eu surgi nos Estados Unidos. Na altura os americanos pensaram, bem, quer dizer, nós já temos uma sociedade que é tão sossegada, que é tão desprovida de focos de tensão ou de conflito, que estratagema é que podemos arranjar para que pessoas normais, sem quaisquer antecedentes de violência ou criminalidade, se matem, esfolem, espezem e espanquem umas às outras. Até que alguém disse, ah, já sei, então escolhemos uma data. Para quem não sabe, eu aconteço sempre um dia depois do Dia da Ação de Graças nos Estados Unidos. Até eu não sei, sempre no dia seguinte, à quinta-feira do mês de novembro. À quarta-quinta-feira. Eu tinha um feeling que tu não ias dizer isto, mas... À quarta-quinta-feira. Eu vou dizer a mesma, malta, mas é incrível. O Salvador sabe tudo sobre festividades americanas. É um facto, bom, Duarte, sim, mas eu não gosto de esfregar a minha cultura na cara dos bebeus, percebes? Bom, então, e os americanos decidiram... Bem, escolhemos uma data e todos os anos, na véspera, remarcamos os produtos para ficarem mais caros. E alguém perguntou, mas quais produtos? E alguém disse, todos, 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 quanto mais inúteis, melhor. E então os produtos são todos remarcados, ficam mais caros, e depois no dia seguinte, na própria Black Friday, ou seja, eu, são todos postos em promoção e o preço que lhes foi atribuído na véspera aparece riscado e os produtos estão à venda, pelo mesmo preço a que estavam na quarta-feira e no resto do ano todo. Que estratégia, rapaz. E depois as pessoas abrem as portas das lojas... Sua voz está me irritar, desculpa. Abrem as portas das lojas, como se se rebentasse uma barragem, e as pessoas que até então nunca tinham feito mal a ninguém, se for preciso, assassinam a sangue frio quem se meter no caminho delas para levarem para casa uma torradeira. E é isto, o meu percurso. O meu percurso tem sido essencialmente este. Bem, é um percurso muito bonito. Confesso que a dada altura até me emocinei um pouco, Dona Black Friday. Eu acho que é por isso que eu me tornei tão popular, sabe? A minha história é o que é, e eu conto a 100 tabus. Eu sou um livro aberto. Mas, oh Black, eu acho que... Eu acho que este ano, com a pandemia, em princípio as pessoas vão comprar mais online. Não acho que exista tanta concentração nas lojas. Sim, é um ano atípico, é um ano muito triste, mas se tudo correr bem, para o ano, regressamos à normalidade e o povão já se mata toda outra vez. Se Deus quiser. Bem, para terminar, Dona Black Friday, uma última questão. Nunca lhe ocorreu, em todo o seu percurso, que este conceito no qual assenta, que envolve uma certa manipulação das massas e até mesmo ludibriação, poderá ser algo condenável do ponto de vista ético. Agora é que tu a entalaste. Agora é que quer ver esta voz. Antes mais, deixe-me expressar o meu desagrado, porque eu acho que nós mulheres temos que ser umas para as outras. Em segundo lugar, bem, é assim, eu já canto há uns anos, não é? Eu já tive a oportunidade de refletir acerca da minha natureza e cheguei sempre à mesma conclusão, que é, a partir do momento em que as pessoas que fazem, digamos, um arrastão às FNACs e às Vórtans, todo o mundo, e fazem-no de livre e espontânea vontade, ninguém as obrigou. Essa é que é a verdade. Portanto, um ser humano que está disposto a lutar numa batalha mais sangrenta que a sequência final do Sr. dos Anéis, o regresso do rei, para poder comprar uma chaleira ao mesmo preço que compraria com toda a tranquilidade 48 horas antes, eu acho que, no mínimo, merece uma pisadela no focinho, não é? Alguma razão, sim. Já dizia o Charles Darwin, não é? A natureza encarrega-se de fazer uma seleção natural. E, normalmente, os jagunços vão-nos cova primeiro, ou seja, é assim que funciona. Informação Privilegiada Só grandes músicas